Fala Anselminho, cadê você Anselminho? Ô careca Cadê você, peraí Vamos andando, vamos andando Rapaz, careca, que pernada moço Rapaz, Anselminho Rapaz, mais de meia hora que estamos andando e não chegando nessa praia Mas quando chegar vai ser só alegria O que você está carregando aí Anselminho? Carregando a nossa lanche, irmão É nela que a gente vai navegar esses mares Ô Anselminho, é nóis Rapaz, faz meia hora que a gente está andando aqui Dá uma olhada no pessoal lá atrás Rogera, Priscila Olha, o ano que vem, careca O ano que vem é uma participação silvestre Nessa treinada Ô Rogera, fala alguma coisa aí É, molecada Está indo para a praia Bateu um surf A família está tudo lá esperando nós Tomar uma ceba Priscila está aí atrás Fazendo o que? Tentando acompanhar Tentando acompanhar nós Tentando acompanhar nós Olha a Priscila, gente E aí, Priscila Vamos curtir a praia, pessoal É nóis Faz tempo que você está andando, Priscila? Umas meia hora já Essa praia está sendo bom para você Então, emagrecendo Vai emagrecer Falou, pessoal Paneia, voltamos Tentando acompanhar Tentando acompanhar nós Tentando acompanhar nós Obrigado.